Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, membros associados da Assembleia de Deus Pernambuco, principalmente a liderança, aquela liderança desviada, aquela liderança corrompida, que só busca enriquecer, arrancar, sugar a lã, o sangue, a gordura, a carne das ovelhas. Irmãos, é sabido que a nossa igreja hoje, na gestão de Ailton José Alves, são inúmeros os meios, as formas de se arrecadar dinheiro. Os irmãos não mensuram, não conseguem medir, não conseguem dimensionar a quantidade de dinheiro que entra nos cofres da igreja e que os membros associados não têm noção, não tomam conhecimento nem do que entra, nem do que sai. Por exemplo, a questão dos livros que são confeccionados pela Bereia, muitos, como eu já disse, de péssima qualidade literária, alguns escritos pela família Alves. E esses livros, irmãos, eles são produzidos em grande quantidade, são enviados para os setores, para os campos, e os gestores e pastores são obrigados a vender, já vai com o boleto, ai dele se devolverem, não pode devolver. Mas, em contrapartida, a igreja não sabe quantos foram vendidos, sabe ali o gestor que vendeu, que praticamente obriga, praticamente ameaça de púlpitos e irmãos a comprarem, mas ninguém toma conhecimento. Tem também, irmãos, a quantia exorbitante de 23% que as filiais são obrigadas a enviar para o Templo Central e ai dos gestores e dos pastores que não enviarem, porque no mês seguinte não tem o seu salário depositado. Desses 23%, 10% é para a Rede Brasil de Comunicação, manter a Rede Brasil de Comunicação, que já ganha uma fortuna tremenda com comerciais, 10% para manter o GERPEC, que é a aposentadoria, aquele valor que mantém as viúvas e os jubilados que vivem passando fome, sérias necessidades, porque na realidade esse dinheiro não é usado como deveria, e mais 10% para manter a contabilidade da igreja, irmãos, isso é muito dinheiro. E nós sabemos que a igreja, na gestão de Ailton José Alves, da família Alves, ela criou, foi criado várias fontes de se fazer dinheiro, como por exemplo, a Bereia, a Rede Brasil, Projeto Samuel, que entra dinheiro de rio e ninguém sabe, ninguém conhece a contabilidade, a chamada gotinha de amor, que essa gotinha de amor, na realidade, ela está no coração de quem está doando inocentemente, mas no coração de quem recebe, irmão, não existe gota de amor, tá certo? Os irmãos fiquem cientes disso. E os 30%, irmão, o que falar de 30% das lições da Escola Dominical que são adquiridas da CPAD, por exemplo, a lição é adquirida por R$ 7,00 e é vendida, irmãos, para os irmãos pobres da igreja, por R$ 10,00, ou seja, 30% vai para os cofres da igreja, cofre entre aspas, porque ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe onde é usado, não se sabe de nada, né? 30%, ainda temos também, irmãos, os milhões que foram arrecadados para a construção do chamado Grande Templo, que nós estamos pesquisando, os irmãos aí em Recife, estão investigando se esse terreno realmente foi comprado pela igreja ou foi doado por alguma autoridade, se realmente pertence à igreja ou não, uma coisa é certa, que jamais esse chamado Grande Templo será construído, porque Deus não dá a sua glória a ninguém e desde o início a gente sabe que aquilo nunca esteve no coração de Deus. Também, irmãos, a venda das bíblias da idolatria, aquela bíblia onde tem a capa gigante do presidente da igreja, quantas foram vendidas? Para onde foi o dinheiro? Cadê a contabilidade dessas bíblias? Cadê a contabilidade dos livros do centenário? A igreja está sabendo, irmão, os membros associados da Assembleia de Deus Pernambuco sabe quantos livros, quantas bíblias da idolatria foram vendidos? Para onde foi esse dinheiro? Então, são essas coisas, irmãos, que qualquer obreiro, qualquer pastor aí deles, que se habilitem aí ao gabinete de Ailton José Alves procurar saber, porque no outro dia ou está jubilado ou transferido, mas aqui no Portal da Transparência, irmão, nós não temos nenhum problema. Então, gestor presidente Ailton José Alves, eu acho que já está na hora do senhor esclarecer a verdade para a igreja, tá certo? Para que os irmãos, aqueles que ainda carregam sobre si o manto da cegueira, o manto da nudez, o manto da falsa espiritualidade, eles se libertem de tanta mentira, tanta dissimulação e tanta hipocrisia nessa sua gestão. Que Deus continue abençoando a todos e tenha misericórdia da alma dos senhores para que os senhores não percam a salvação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.